Você, assim como eu, que é fã de universo do Harry Potter e está ansioso para jogar o Hogwarts Lex, galera, tem uma notícia bem interessante, diretamente é o ponto aqui, tá? Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Dini, seja muito bem-vindo a esse canal, canal focado em games, que aqui a gente divulga de tudo aqui, tá, galera? Gameplay, a novidade dos games do momento, lives todos os dias, praticamente, e tem vários vídeos shorts aqui com várias interações para você, bem interessantes. Então você curte games, esse canal aqui é para você, mas é claro, assista o vídeo, observa o canal, se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve e deixa aquele like. E aí você me ajuda demais aqui no canal, tá, galera? E tem links aqui na descrição de grupo para você entrar, para você conseguir adquirir o prestígio 5 com melhores preços, melhores dicas, melhores sugestões, assim também como o jogo do momento, como o Hogwarts Lex, que a gente está divulgando bastante também os links aí para quem for comprar na pré-venda. Lembrando aí que também parece que o Hogwarts Lex vai ser entregue antecipado para a galera que for comprar na pré-venda, tá? Então fique ligado no grupo aqui, qualquer novidade sobre isso eu vou trazer aqui no canal para vocês. E, galera, é o seguinte, vamos lá. Jogadores não poderão trocar de varinha em Hogwarts Legacy. Será que isso é um ponto positivo? Será que isso é um ponto negativo? Ao meu ver, a lei assim de inicial parece ser um ponto negativo, tá, galera? Vamos lá. Warner Bros. confirmou que a varinha não poderá ser alterada depois da cerimônia das casas. Então tem algumas coisas aqui. Vamos ler isso aqui para a gente entender e tirar umas conclusões mais definitivas sobre isso. A Warner Bros. Games revelou nesta última semana que jogadores de Hogwarts não terão a opção de trocar a varinha durante a história. Mesmo conteúdo, uma série de elementos personalizados que tornam o jogo ainda mais interessante. Trocar a varinha não está entre elas. Por mais que isso seja mais do que normal no universo dos bruxos. Respondendo a pergunta do usuário do Twitch, a Warner Bros. Games disse que a varinha não poderá ser alterada depois da cerimônia das casas. Desta forma, a escolha muito bem é a varinha que é vinculada ao arquivo de personagem. Nós gostaríamos de confirmar que você pode trocar sua casa, sua varinha durante a cerimônia. Porém, a partir do momento que você escolhe, não será possível trocá-las para o mesmo personagem. Afirmou a Warner Bros. Games. A Warner Bros. Games. Responder a dúvida de usuário nas redes sociais. A postura vem sendo comum no estúdio. Sileneado diversas dúvidas pelo Twitter, tá? Diversos detalhes, como eu vi aqui, diversos detalhes. Opa, apareceu aqui uma mensagem do Twitter. Diversos detalhes divulgados nas últimas semanas, antes de falar sobre o lance de troca de varinhas da Warner Bros. Já havia usado nas redes sociais, para confirmar que Roller Slacks não contará com um sistema de cross-save. Isso significa que os jogadores do Playstation 5, por exemplo, não poderão dar continuidade à aventura ao iniciar a trajetória no computador ou qualquer outra plataforma. Ah, isso aqui é um pouquinho chato, cara. A minha opinião é um pouquinho chato. Você devia ter todas as possibilidades nesse jogo, né? Mas vamos esperar demais também, né? Entretanto, nem só de notícias ruins foi a rede social da Warner Bros. Isso porque ela confirmou que os jogadores poderão criar até quatro personagens diferentes, por diversos, com coincidência ou não está a mesma quantidade de recados presentes em Harry Potter. Gryffindor, Sonserina, Lufa-Lufa, Corfinal. Isso pode mostrar o interesse da Avalanche Software de testar a aventura de todas as maneiras possíveis. Cara, eu estou meio hypado para esse jogo ali, tá, galera? Não vou mentir para vocês, estou meio hypado. E eu quero dar um ponto aqui, uma visão aqui referente a esse ponto de troca de varinhas. Bom, eu escolhi uma casa. Escolhi a Gryffindor ou a Sonserina, vamos dizer assim, escolhi uma casa. E eu não posso mais trocar de varinha. Mas a gente sabe que no filme do Harry Potter, quando você confronta um bruxo lá, que nem acontece lá que você tira a varinha do bruxo, a varinha pertence a você. Será que isso não será possível, se você derrotar um bruxo que tem a varinha, tomar a varinha dele na luta de bruxo ali, a varinha não vai pertencer a você? Que nem o Harry quando fez isso com o Voldemort, ou quando fez isso com o Severo Snape, que aconteceu lá no final. Será que isso, a varinha não vai ser pertencente a você? Sei lá, eu pensei aqui agora, né? Tá vendo só, galera? Pra gente que tá inteirado nesse mundo do Harry Potter, cara, A gente fica meio maluco, a gente fica criando várias possibilidades que for acontecer nesse jogo. O que vocês acham, galera? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Ainda tem mais algumas coisas aqui também, ó. Além da informação oficial vindas por parte da Warner Bros, a comunidade também aproveita para tirar dúvidas por meio de vazamentos. Recentemente, um deles divulgou diversos detalhes que ainda estavam em segredo pelo estúdio. Entre elas, está o tempo que os jogadores precisam investir em Hogwarts Labs para conseguir zerar o jogo. Caso os jogadores queiram aproveitar apenas a aventura principal de Hogwarts Labs, será necessário investir cerca de 35 horas para conseguir zerar o jogo. Entretanto, os jogadores que quiserem completar 100% dos conteúdos, emissões disponíveis, precisam investir um pouquinho de mais de aproximadamente 75 horas. Eu vou fazer, eu acho que umas 100 horas nesse jogo aí, galera. Eu acredito que eu faça umas 100 horas. Eu já fiz muito mais horas em jogos aí que, meu Deus do céu, lamentável eu já fiz. Por que não fazendo um jogo como Hogwarts, né? Que o jogo ali, pelo que eu vi, pelo que foi mostrado, que eu já falei para vocês, galera, está muito bonito o jogo. A dublagem, os diálogos, o cenário e os combates também. Ou seja, só ponto positivo que eu vi. Agora, galera, eu venho testando na prática. A galera falou que no DualSense aqui, jogando com o PlayStation 5, não está. Então, aquela imersão não, tá, galera? Mas, vamos ver na prática. Vamos testar. Como eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que testar e ver se o negócio está bom ou não, tá? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu ponto de vista aqui embaixo. Quem está ansioso para jogar Hogwarts Legs aí, comenta aqui, quero saber. Galera, a gente fica lembrando que a gente vai trazer conteúdo de Hogwarts Legs aqui no canal. E assim também que for disponibilizado no PlayStation 4, a gente vai trazer os conteúdos. Eu vou jogar a primeira versão, obviamente, no PlayStation 5, testando com vocês aqui. Sem tomar nenhum spoiler, nem nada. Vou fazer o máximo possível. Vai ser os conteúdos mais ou menos assim. Vou jogar em live, vou jogar alguns conteúdos em off. Vou jogar bastante coisa de Hogwarts Legs aqui no canal. Vai ter muita informação. Se você não é inscrito aqui, muito obrigado a todos que se inscreveu no começo. Deixou aquele like também no começo aí. Só para cortar esse. Só agradece, galera. Quem chegou até o final do vídeo aqui, deixa aquele like. Se inscreve. Isso é um jogo demais no meu canal, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo.